E eu vejo no teu canal também que você faz vários vídeos com a sua filha que investe também, né? Isso, a minha filha. E ela começou a investir por tua causa? Como que foi essa trajetória dela? Sim, a minha filha Bruna, né? Ela casou recentemente. Eu vi no canal lá. Então, ela casou. Ela tem uma carteira de investimento já no Invest, né? E a gente... É claro que ela se contagiou com essa ideia de que uma pessoa pode realmente ter uma vida melhor com investimentos. Ela falou assim... Ela mesmo, espontaneamente, ela falou... Ah, pai, eu queria começar a poupar dinheiro e investir. Como é que a gente faz? Então, ela mostrou essa curiosidade. Hoje, meu filho também investe em fundos imobiliários também. Ele gosta de receber renda. Mas ela falou assim... Ah, eu quero porque... Além de eu ter a garantia de uma renda mensal, eu gosto muito de fazer viagem. Um dia eu quero só viajar. Tem um que ela gastou do investimento para viajar, não foi? É, isso aí. E ela foi recentemente para a Bar e Lodge, que foi a lua de mel dela. Gostou bastante. Inclusive, eu e minha esposa estamos planejando ir para lá também, que é bom, bonito e barato. Quer dizer, entre aspas, ela gostou de tipo 12 mil reais para uma viagem de uma semana. Ah, o preço foi ótimo mesmo. Ainda a lua de mel, que é uma vez na vida só. É, uma vez na vida, né? Minha viagem de lua de mel, eu não paguei nada, porque ele pagou para mim. Ah, que legal, hein? Que irmão bom, hein? Aí, ó, foi bom. Pior que eu não gastei nem para consumir, nem nada lá, porque o Matheus pagou as passagens em hotel. E aí, pelo fato de eu já morar com a minha esposa há três anos, então a casa já está mobiliada, já tem tudo. Não precisaria ter presente de casamento quando a galera dá, que dá jogo de talher, dá esse tipo de coisa, dá mesa, dá eletrodoméstico. Aí, o que a gente fez? A gente fez uma página lá só com um presente que seria para a viagem. Aí, o dinheiro para gastar lá, todos os convidados que foram na festa deram e o Matheus deu a passagem em hospedagem. Então, foi de graça. Que bacana, meu. Que legal, hein? Que malzão. E a viagem do Renan, ele falou de barilógico, foi barato, foi barato mesmo, porque eu gastei mais que o dobro do Renan. E para onde você foi? Eu fui para Porto de Galinhas, Porto de Galinhas. Ah, legal, hein? É que viajar no Brasil, você vê, né? Tem vários lugares fora do Brasil que é muito mais barato do que viajar dentro do Brasil. Então, o Nordeste do Brasil é caro para caramba. A gente foi para Punta Cana, pagou mais barato do que se fosse viajar dentro do Brasil esse ano. Sim, sim. A minha filha fez esse tipo de reflexão quando ela escolheu barilógico. Ela disse, pô, pensei em locais aqui no Brasil, mas está mais caro do que barilógico, né? E tem essa condição da economia argentina e tudo mais. Então, o real está valorizado. Então, ela fez as contas lá e fizemos as contas juntos, né? E realmente fez muito sentido ir para barilógico. Um lugar que ela nunca tinha ido, muito bonito por sinal, nos incentivou bastante a conhecer. E ela foi para lá e ficou muito feliz. E gastou a parte do dinheiro dos investimentos para viajar nesse caso. Na verdade, eles fizeram uma certa economia também. O marido dela hoje, que era noivo, então eles fizeram uma preparação bastante... Uma preparação bem boa para poder fazer essa viagem, né? Foi o planejamento para o casamento e junto também a viagem, né? Isso, exato. Já há bastante tempo. Ele é um rapaz novo, é fantástico. O nome dele é Diego. Ele é funcionário público e bem novo, passou no concurso, né? Então, e ele é bastante maduro. Apesar da idade, é bastante maduro. Muito parecido com vocês, né? A gente percebe um comportamento não natural para a idade, né? E ele começou a já poupar, ele é bastante controlado. Então, teve o apoio dele nesse projeto aí. Então, o casal junto ali vai investir, vai... Vai investir junto. Então, ela montou uma carteira de investimentos. O objetivo principal dela é, tipo assim, eu quero me aposentar cedo para poder fazer bastante viagens, né? Ela gosta de viajar. Ela é bastante espontânea, divertida e tudo mais, né? Vocês conhecem ela no canal? É, e ela já pensou em fazer um canal também? Acho que a galera ia gostar, hein? Ela pensa em fazer um canal. Ela pensa em fazer um canal. Mas, ultimamente, ela estava muito atarefada. Porque ela estava terminando a faculdade, TCC. Estava também fazendo estágio na empresa que ela estava trabalhando. Então, ela estava muito atarefada. Mas, eu sou um grande incentivador, entusiasta dela fazer um canal também. Porque ela é muito parecida comigo em muita coisa. Inclusive, no hábito de conversar, gostar de conversar e tudo mais, né? Eu acho que ela é bastante comunicativa. E aí, incentivei ela. Ela falou assim, ah, vou fazer um canal, mas, de repente, eu faço um canal de viagens. Alguma coisa assim, né? Ela fala de investimento, ela pode fazer investimento e viagem. Mostrar como que ela faz a viagem e se planejando para... Exato. Eu vou incentivar ela, eu vou incentivar ela. Bacana. E teu filho também, você falou, né? Que investe em fundos imobiliários. Está investindo em fundos imobiliários também. Ele falou que agora quer começar a comprar ações também. Mas, então, o investimento, o hábito de começar a investir e passar a investir, se tornou, assim, um caminho lógico e um caminho muito provável para eles, porque eles perceberam nitidamente a melhoria de vida que a gente teve, né? Então, a gente não passou mais aperto. Não precisou pedir ajuda, sabe? Então, eles perceberam essa evolução. Nada melhor do que o exemplo, do que perceber, né? E aí, eles logo viram que... Bom, a vida do meu pai, Daniel, mudaram depois que começaram a investir, depois que começaram a administrar as finanças de uma forma diferente e tudo mais. E aí, minha filha falou assim, a gente está querendo fazer o nosso dinheiro multiplicar também, investir. E aí, foi, é claro, um grande entusiasta também. Eu ajudei ela. E ela compartilha no canal a carteira dela. É, sim. Ela tem pouco tempo, né? Ela se dedica... Eu estimulo também para que ela faça as escolhas individualmente, de que ela pense sobre os ativos, para que ela tenha também um processo de aprendizagem, não só sendo conduzida. Que ela tenha um processo de aprendizagem que eu acho interessante. Então, ela não chega e fala assim, ah, o que eu compro aqui? E você fala, não? Você incentiva ela a pensar, então. Isso aí. Eu falo assim, olha, esses ativos aqui parecem ser interessantes. O que você quer? Ah, eu quero bastante dividendos, não sei o que, olha. Então, dá uma olhada nesses ativos aqui. Aí, ela toma a decisão. Eu incentivo ela a fazer isso. E com certeza, para quem é jovem, é interessante começar desde cedo, que já cria o hábito. Então, o camarada vai lá, começa a trabalhar agora, investe mesmo que seja R$50 por mês. Ele já tem esse hábito e quando ele passa a ganhar mais, ele passa a investir mais também. E ele não vai ter aquele choque de, por exemplo, ah, sempre gastei tudo, que foi o teu caso. E depois você passa a começar a investir. Aí, acaba tendo essa questão de que realmente acaba sendo algo que é mais complicado. Exato. Se a pessoa já tem o hábito desde cedo, ela acaba sendo algo natural. Já investe, passa a ganhar mais, passa a investir mais também. Sim, o que é muito falado no livro O Poder do Hábito. Depois que você criou o hábito, você, na verdade, é um grande aliado. Então, nada é mais sacrificante, sacrificado demais para poder ser executado. Você criou o hábito de investir e pronto. Então, faz parte de uma rotina. Desde que eu comecei a investir, eu não parei de investir nem um mês. Nem um mês. Eu criei o hábito. E eu acho que isso foi muito bom. Isso foi algo que contribuiu bastante para poder acumular patrimônio mais rapidamente. Nem um mês, absolutamente nem um mês, eu deixei de poupar e investir. Para pegar uma parte do meu salário e investir. E é o que eu aconselho minha filha a fazer. É igual a academia. Então, ninguém muda o corpo em uma semana porque fez matrícula na academia. Não existe isso. E acho que a grande maioria das pessoas tem a falsa sensação, a crença de que existe muito poder em uma atitude pontual. Ah, não, vou passar três meses malhando. Não é assim que as coisas funcionam. Exatamente. O cara pensa que é uma coisinha só que ele vai fazer, ou que pode ser uma coisa grande, de uma vez só na vida, que vai mudar tudo, sendo que não. Exato. São os pequenos hábitos que ele vai fazer lá. Vai investir todo mês, vai fazer exercício cinco vezes na semana. Exato. Vai estudar todo dia algo novo para conseguir se desenvolver. Exato. Não é realmente do dia para a noite que uma coisa só que você vai fazer é que vai mudar a tua realidade. Exato. Se você entrevistar uma pessoa assim na academia lá que tu frequenta, fala tipo assim, uma pessoa que esteja aberta a comentar sobre a rotina dele e tudo mais, vai dizer, poxa, vou olhar aquele cara ali, ou aquela moça ali que, poxa, tem um corpo exatamente como eu gostaria de ter. entrei na academia com esse objetivo. Aí tu vai perguntar para a pessoa, vai dizer, ah, poxa, eu vim malhar aqui três vezes por semana. Pô, três vezes por semana, beleza. Quatro vezes por semana, beleza. Só que eu faço isso há oito anos. Então, quer dizer, tem um tempo de evolução demorado, não acontece de uma hora para a outra. Tanto que você vai ver a rotina, tem até um documentário que mostra isso, que é o seu nome agora, que mostra a rotina de atletas profissionais em várias áreas diferentes. E aí você vai ver a rotina do dia a dia desses caras, um monte de gente deve pensar, não, deve ser muito bacana, deve ser um absurdo de legal. Não, é um negócio chato. Que o cara dorme, come, treina e é isso. É isso que ele faz para conseguir alta performance. Então, o resultado não vem de algo que é extraordinário, e sim da constância de fazer as mesmas coisas durante muito tempo. Sem dúvida. Isso, sem dúvida, é o fator mais poderoso, que é a utilização do tempo. Até no juros compostos, é a incógnita mais importante, mais relevante, que é o tempo. Então, o tempo realmente tem um poder significativo em relação a resultado. Então, tenha paciência em relação aos seus objetivos, porque certamente vai acontecer, mas vai levar tempo. É importante entender que vai levar tempo, mas vai acontecer. Basta que você tenha rotina, disciplina, constância, e fazer esse tempo trabalhar a seu favor. Sim, quanto mais tempo você tem, menor consegue ser o seu aporte, melhor o resultado consegue ser lá no final. Foi um grande incentivador para a Bruna. Falei assim, poxa, minha filha, você que está com 25 anos, se começar a investir, eu comecei com 40. Minha vida já transformou em 6 anos. Imagina você com 25 anos, quando você chegar na minha idade, a sua situação vai estar muito, mas muito melhor do que a minha, e com um esforço muito menor, como você falou. Então, você não vai precisar aportar 500 reais por mês, você não vai precisar aportar, com certeza vai precisar aportar muito menos do que eu. Ou se eu aportar mais, vai estar ainda melhor ainda. Exatamente, se eu aportar mais, melhor ainda.